760 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. As unidades habitacionais que fazem parte dos residenciais Magnolia Angélica de Araújo e Maria José Fernandes de Souza são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600. O Minha Casa Minha Vida contratou desde 2009 quase 4 milhões de unidades habitacionais em mais de 5 mil municípios.